Música Olá, boa noite. Hoje foi o primeiro dia com tarifa reduzida nos ônibus da região central de Campos dos Goitacazes. Os passageiros que seguem para os terminais de integração estão pagando apenas R$ 1,50. A medida é temporária e tem como objetivo reduzir o custo final ao usuário, auxiliando no período de transição para o novo sistema de transporte público da cidade. O valor também se estende a vans e micro-ônibus. A tarifa promocional vai atender também a moradores de Goitacazes, Venda Nova, Travessão e Urugai. E está rolando em Volta Redonda o Festival de Inverno VR. A programação do evento prevê diversas exibições musicais e manifestações culturais espalhadas pela cidade. No fim de semana, vários shows agitaram o público na Praça Brasil. No sábado, se apresentaram os jovens do projeto Garoto Cidadão, da Fundação CSN, uma das realizadoras do festival, e o Grupo 14 Bis, um dos principais da MPB. Até a próxima quinta-feira, tem teatro, música e artes plásticas no Centro Cultural da Fundação CSN. E entre os dias 6 e 8, acontece a Feira Gastronômica no Clube Recreio. O evento, claro, conta com a parceria da Bandilhinho Interior. A agenda completa e a venda de ingressos estão disponíveis no site festivaldeinvernovr.com.br. O Notícias da Redação volta amanhã. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.